Primeiro-ministro, Taur Matanruak, inaugura uma luta saúdojo proclamador RDT-L, Francisco Xavier Duamaral, honaram Sakoko Nor Beheil. Primeiro-ministro, Taur Matanruak, inaugura uma luta saúdojo proclamador República Democrática Timor-Leste, Francisco Xavier Duamaral, honaram Sakoko Nor Beheil, localiza e afogou Ismeta Orana Turiscai, município Manufai, que reconstruiu a sua família durante a TINAN-IDA-RESIN, apoio fundos, serviço, apoio da sociedade civil, no auditório social e no gabinete primeiro-ministro. Primeiro-ministro, Taur Matanruak, inaugura uma luta saúdojo proclamador República Timor-Leste, mas, bem, o governo esforço, honra, que inaugura um monumento saudoso Francisco Xavier Duamaral e rotunda Mercado Lama, no saudoso Nicolau dos Reis Lobato e rotunda Comoro, onde representa saudoso Siracelo. Agora, vamos falar agora que estamos no defende do proclamador República Democrática Timor-Leste. Amigos, que vão宮ain Felipe Rio, que temani heróis do Brasil em tornoCarregamento, que são agora uma tane do país,type de monumento natural se comporta παnahmen contagious, é agora que vamos se organizar depois a sua família. A gente tem serviços no papel também para ir agora. A gente tem名 Goldilher, aqui temão luta per ilegadasیکas velocidades para Amigo Tranquilo. E temão luta que fistula crosses neighbourhood,... A gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A gente tem que fazer presidente, a gente tem que fazer vice-presidente. A gente tem que fazer isso em 1975 para proclamar a independência unilateral. Então, na rua, é importante a gente, para a gente, para a gente. E através da figura da rua, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Diretor Executivo Serviço Apoio para a Sociedade Civil, no Auditório Social, Edwin Noronha afirma, Programa Construção Uma Lista em Basebo-Orendação, ou de completo a compromisso do seu chefe e governo, o diretor, rica, saudoso Sirene Fátim, não mostra o monumento Sira. Ato completo de compromisso político, na mesma excelência do primeiro-ministro, antes, nem a Sira, o primeiro-ministro, nem a senhora da República, nem a visita, a visita, incluímos a diretora Sky, e a discussão sobre as gerações após a ver, então, se dá for lamentações sobre condições culturais, não monumentos saudáveis, O orçamento é provolto a R$ 260 mil, nem incluímos fundos rotativos. O orçamento é provolto a R$ 260 mil, e o orçamento é provolto a R$ 260 mil, e o orçamento é provolto a R$ 260 mil, e o orçamento é provolto a R$ 260 mil, e o orçamento é provolto a R$ 260 mil, e o orçamento é provolto a R$ 200 mil, e o orçamento é provolto a R$ 200 mil, e o orçamento é provolto a R$ 200 mil, conserva na fato de um saudoso proclamador na história. Além disso, se a gente não faz em boas estrangeiras, onde já tem que ler com uma característica personalidade, saudoso proclamador Francisco Xavier do Amaral. No número 10, RTT. Oi, para os espectadores, vocês têm uma informação atual e não factuais que vocês se inscrevam. Vocês têm um botão de notificação ou de um comentário para vocês. Obrigado.